Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez finalmente voltando com a nossa série aqui em busca dos dogs gurizada Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar dogs Mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui gurizada Dogs tem que vir na cesta básica cara Que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte Então a gente vai de vant de cesta básica e vant de resposta No último episódio se eu não me engano a gente jogou de escaragar Então no episódio de hoje aqui vamos jogar de AN aqui Marotex Vou colocar aqui também galera o engenheiro tá Pra quem sempre pergunta como que faz pra mudar o streak do Car Package Você tem que estar usando o engenheiro Aí você aperta duas vezes quadrado que muda o streak que veio no Car Package Beleza? Então tá tudo certo velho Finalmente voltando com o Black Ops 2 aqui Vou dar aquele cortezinho Vou procurar a partida Quando eu achar eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Map estendo A partida tá em andamento Deixa eu botar os caras aqui rapidinho Calma aí garoto Deixa eu botar outro time também Vambora velho Vambora Voltando a jogar aí Tá 5 barra 1 pro meu time já Vambora velho Tem um cara aqui Não vou nem entrar ali porque ele vai tá Vai me matar Pega o cara ali ó Vem cara Vem cara Vem Vem garoto Cadê o cara mano O cara tá campeonando Nossa matei Boa Tem mais um Jumpshot e mata Nossa O teammate salvou lindo agora Vambora velho Vambora Cadê os caras? Ah pode choquear deles Eu ia detonar Mas o cara tem uma granada vendo Meu Deus Os caras tão tudo espotado aqui mano Matei Tem um cara aqui dentro também Jumpshot Ó o cara deitado velho Nossa Vamos soltar o EV aqui Mata não Mata não Mata não Boa garoto Já foi o primeiro gurizado Caralho A partida começou louca aqui velho Preciso de uma arma Vamos dar uma esperadinha Esperar o nosso carpeca de cair Vamos ver o que vai vir Vamos velho Vai ser hoje que vai vir a coisa boa nessa porra Vai Vamos pegar esse cara aqui primeiro Vem cara Vem Pô garoto Lightning Strike Guardião Não podia faltar o guardião né Não podia faltar o guardião moleque Os caras tão lá atrás mano Ó lá o cara decidiu andar O cara deitar Meu Deus O cara tá deitado O cara de cima de mim aqui Vamos com calma Soltar o EV Ó o cara atrás Nossa Véi Eu não acredito que eu vou ir pra esse cara mano Já tava 7 barra 1 Véi Vamos lá Vamos lá Vamos lá pegar mais um Olha só que lag O cara tudo travando Aí tu me fode né Opa Ultimate Beleza Vamos com calma Tem um cara parado aqui Parado fica fácil Meu garoto Olha o cara tá soltando a mãe aqui Tem mais um Tem mais um Vamos com calma Mata Mata Boa Já falta Vai lá Dá assistência que a gente pega mais um já Véi A partida vai ser rápida Meu time tá matando rápido pra caramba Aqui ó Já tá no 40 já Véi Vamos tentar pegar pelo menos mais um Adoro o seu canal É nóis Salve aí pro cara ali Que eu nem consegui ver o nome Vamos cara Pode vir Pode vir A hora que tu quiser Não vai vir Vamos lá Carpackage Vamos lá Carpackage TXR Máquina de guerra Beleza Vamos soltar aqui Vamos tentar pegar mais um moleque Vamos tentar pegar mais um O cara não veio aqui Ele vai vir lá Já matei Tem mais outro Meu Deus Vaza daqui Vamos tentar pegar o último aqui Só pra finalizar Vamos esperar os caras entrarem aqui Mirandinho BR O cara soltou um monte de troço ali Não deu pra pegar ninguém Prefile Porque o cara não entrou Vamos dar a volta aqui ó Mais um vai dar moleque Mais um vai dar moleque Três do campo Não Sai daí cara Pai de camperar aí velho Tem um cara aqui gurizada Mais um velho Mais um dá mano Tomara que não tenha ninguém Aqui em cima tem alguém Cadê Cadê os caras Viado Vamos pular aqui Não tem ninguém O cara aqui Matei Solto o EV Tá com 12 balas só Vamos esperar ele entrar aqui Entra Vai entra 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 Vamos filhinho Vem Vem cara Beleza Ah Rouba minha kill não Tô com 4 Preciso de uma arma Deixa eu pegar a arma aqui Beleza APDW Vamos com calma O cara tá aqui ó Moleque Cadê o cara Não vou conseguir matar ninguém Eu quero matar um Vem alguém Beleza Foi mais um gurizada Vambora Foi 3 Foi 3 Foi 3 15 barra 1 Aqui Bom galera Vai ser duas partidinhas Então Porque essa aqui Foi muito rápido Vai ser duas partidas No episódio de hoje Então deixa aquele like Aí pra fortalecer Outra máquina de guerra Beleza Vamos utilizar ela Então Vamos dar uns Prefire Louco Aqui Opa Não levou ninguém O cara vai lá em cima Nossa Véi 15 barra 1 Entramos aqui A partida tava no começo Mas o cara matou Tudo aqui O meu time Aqui mano Olha só Tá fazendo aqui Tudo travada Pô Podia Vamos ver se vai pegar Minha bazuca Nos caras ali Olha lá Ia matar os caras O sniper roubou Nossa kill Então galera Vou dar um cortezinho Quando começar E a outra partida Eu já volto Aguardem aí Voltamos aqui galera Segunda partidinha aqui Vamos ver o que a gente Consegue arrumar Mata a mata Tem equipe Mapa cargo A partida vai estar No começo Então vamos lá No primeiro não veio nada Acho que foi 3 car package Vamos ver se nesse Vem pelo menos Um streakzinho melhor Conexão 4 barra Mas esse jogo aqui A conexão 4 barra É a mais mentirosa Que já tem Mas vamos embora Galera Vamos embora Mapinha aqui Que eu até gosto Vamos morrer pro sniper Que vai vir aqui Ou não vai vir sniper O sniper tava no meu time Ele levou 2 já Caralho Vamos avançar o respawn Aqui mano Ó tinha um sniper Do lado deles também Vamos lá Já tamo com um kill Uma assistência moleque É o cara aqui velho Tem dois aqui Não mata com a bazuca não Sai daqui viado Ah não 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 Quase que ele me mata Solta o EV Vamos com calma Mata ali Só pra me pegar Acho que foi hein Acho que foi Beleza Pegamos o primeiro aqui já mano A gente acabou morrendo O cara estunou nós lá Vamos ver o que que vai vir Velho Vamos dar uma camperada aqui Esperar o carpeca de cair 4 barra 1 Começamos bem velho Começamos bem O que que veio velho O que que veio Dragonfire Ó Vante de escolta Melhorou velho Melhorou já Vambora Vamos pegar mais um aqui mano Tem ninguém aqui Tem ninguém lá O respawn vai vir aqui pra trás Eu vi um cara pulando aqui O cara matou o viado Ó Os caras do respawn O respawn dos caras Tá pra cá Ó o cara aqui Que mira ruim Tem que matar só um Vambora Ah mano Olha o cara na casa Velho De radar né Tinha que ter um cara De radar né Vambora velho Deve tentar pegar mais um Velho A partida ainda tá no começo Meu time não tá matando nada O cara aqui Matei Vamos ver se aquele cara Tá lá em cima Não tá mais Vamos carregar e pegar os caras Que vão vir aqui Não tem ninguém Cadê os caras Velho Eu quero pegar um kill Viado Agora ele não tá achando nada Mas tem um cara aqui do meu lado Mas eu não vou matar ele É o Cardzniper lá Vamos dar um Prime Fire aqui Não veio Filha da mãe Tá atrás de mim Vem cara Pode vir Beleza Matei aqui Beleza Tem um cara aqui embaixo de nós Gurizada Tem um cara aqui embaixo de nós Gurizada O cara matou ali Vamos subir aqui A gente já vai pegar mais um Olha só Nossa mano Eu morri Velho Olha que mentira O cara tava de sniper Ele puxou a secundária Mano 11 barra 3 Eu realmente Não tô jogando nada Black Ops 2 Cara Não estou jogando Absolutamente Nada Tava com 20 kills Já tá com quase 40 E eu ainda não peguei outro Pra vocês verem a situação do negócio Olha só que mira ruim Mas o cara também Ele me matou Ele só no No hipfire Depois só deu uma miradinha E me matou Vambora Sai daí Seu camper Lixo Vambora Tem ninguém aqui não Vamos por aqui Mais um A gente vai pegar Tem um cara aqui Em cima de nós Eu acho Olha o otário Aqui Morreu Ai 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 Fogshot Sei que era Clamor Morre aí Beleza Tem mais um Porque ele tava atirando Achando que era Tem um cara aqui Olha que cara Lagado Eu tô dizendo Meu Deus Que jogo ridículo Por isso que eu não jogo Mais Black Ops 2 Tá muito lagado Esse jogo Pode vir Pode vir que eu quero Pode vir que eu quero Filho Vai Não vai vir Vamos tocar aqui Porque ele vai vir aqui Agora ele vai voltar pra cá Tocou um negócio ali Arrombado não vai vir Cadê esse desgraçado Se ele roubar meu carpackage Eu vou ficar puto O que que veio Cadê o carpackage Legal Caiu lá em cima Demorei pra caramba Pra cair lá em cima Tá bom Pelo menos é um Dragonfire Matou meu amiguinho aqui Já vamos matar ele Que a gente vai pegar outro Morre cara Vamos morrer filho Não matei o cara Bora Pode subir Pode subir Pode subir Pode subir Não subiu Beleza Já pegamos aqui Falta um killzinho Pra mais um Vamos lá Vai ser três Nesse aqui também Um trickshot Mais ou menos No cara ali Moleque Que é isso Matei mais um Vamos tocar aqui Pegamos medalhinha de dez Matamos mais um Vamos esperar o otário Enquanto o nosso carpackage Vai cair Vem cara Vem Beleza Já vamos tentar pegar mais um Tem um cara do meu lado Tem um cara aqui Tem um cara que mata Ai o cara roubou meu kill Não Peguei Peguei Boa Vamos tocar aqui E vamos esquecer aquele Veio um missile Hailstorm lá Deixa eu mutar o cara Que tá falando aqui Bom galera A gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar A divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Aqui Foi dois episódios Então deixa aquele like Vamos tentar pegar aquele lá Ainda que dá tempo O cara tocou a porra Da C4 Desgraçado Vamos lá Vamos trocar aquele lá Dá tempo Vamos tentar avançar aqui Na sabedoria Só quero ver o que vai vir aqui Não mata não Light nem strike Beleza Só queria pegar Não veio nada Olha só O jogo tudo travando Então é isso aí Gurizada Trouxe mais um episódio Aqui Foi duas partidas Infelizmente não deu Deixa eu mutar o cara Que tá falando Não foi dessa vez Então é isso aí Vamos despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 E aí Obrigado.